Salve galera ligado no canal, prazer, Lucas Nari. Hoje pessoal vou responder a pergunta do Paulo Alexandre. Ele colocou aqui uma pergunta no vídeo da Smart May, ok? Como resolver May das atrasadas? Pessoal, é o seguinte, ele colocou aqui, sou obrigado a pagar as DAS? Cara, você não é obrigado. Primeiramente, quero agradecer aí o Paulo Alexandre pela pergunta, mas você não é obrigado a pagar. Só que, se elas acumularem muitas dívidas, tá? As DAS, elas podem entrar na dívida ativa da União. E aí pode ser cobrado judicialmente, entendeu? E aí a coisa fica complicada. O ideal é você não deixar atrasar, ok? Mas você não é obrigado a pagar em dia ali e tal, e pô, se eu não pagar vai me prejudicar já de imediato. Não, isso leva um tempo, tá? Tivemos aí a época do coronavírus, eu passei por uma dificuldade também pra pagar essas DAS. O que eu fiz? Eu parcelei, entrei em um programa de parcelamento. Então, basta você entrar lá no site da sua DAS, né? Do governo, e verificar a situação das DAS em atraso, se você tiver. E verificar a possibilidade de parcelar essas DAS. E aí, você parcelando, o que acontece? Os valores, ele é diluído nas próximas parcelas que vão vir. E aí você fica em dia, você não fica com débito nenhum, tá bom? Mas você não é obrigado a pagar, ok? Mas o ideal é que pague, pra que não vire uma bola de neve, beleza? Então, fica aí a dica aí pro Paulo Alexandre. Quero agradecer aí pela pergunta, ok? Pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí no seu comentário. Pode se transformar num vídeo aqui pro canal, igual do Paulo Alexandre aí. Vou deixar aí na descrição alguns links de indicação para plataformas de renda extra. Caso você queira acessar essas plataformas, basta entrar com link de indicação. Que a sua aprovação é rápida, prática e garantida aqui pelo canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!